A defesa de Sérgio Cordeiro Rocha, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro, pediu a liberdade provisória ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Deixado em maio por envolvimento em um esquema, lembra aquele de fraude nos cartões de vacina, o militar usa a soltura do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, que fechou a colaboração dele e saiu da cadeia durante o fim de semana. E essa é a justificativa desse ex-auxiliar de Bolsonaro para tentar também deixar a prisão. Assunto para a nossa conversa aqui com o Wallace Corbo, o colunista Leonardo Sakamoto também está conosco. Uma boa noite aos dois, bem-vindos. Vou fazer a primeira pergunta para o professor. Wallace, isso pode ocorrer mesmo? Tem paralelo entre a decisão que foi dada em favor do Mauro Cid com esse outro homem também envolvido na fraude dos cartões de vacina, mesmo ele não estando envolvido em um acordo de colaboração? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. É um prazer estar de volta. Bem, Diego, quer dizer, não existe... Na verdade, o acordo de colaboração premiada, ele não existe para resolver problema de prisões cautelares ou preventivas. São institutos diferentes. Quer dizer, eu tenho de um lado a prisão cautelar, a prisão provisória, a prisão preventiva, que tem um objetivo específico, que é preservar o processo, que é impedir a prática de ilícitos que estejam se perpetrando no tempo, ou pessoas que estejam, de alguma forma, impedindo a investigação adequada daquele crime. E nós temos os acordos de colaboração premiada, que tem como objetivo resolver, descobrir, revelar provas de um determinado crime que está sendo investigado. Por que eu estou fazendo essa diferença, essa distinção? Porque, de fato, se o ministro Alexandre de Moraes entende, e na decisão em que ele libera, ou libera, que ele concede a liberdade para o Mauro Cid, se ele entende que não estão presentes os requisitos de periculosidade, o risco para a investigação, é possível, sim, que o ministro Alexandre de Moraes e que o Supremo Tribunal Federal entenda que este perigo não existe para outros acusados. É difícil a gente discutir sintese, mas o que dá para dizer com tranquilidade é, pode ser que, de fato, o ministro Alexandre de Moraes não veja presentes os requisitos para manter a prisão provisória. Isso vai depender de olhar para especificamente o que essa pessoa fez, esse indivíduo fez, quais são os indícios que levaram à prisão dele, e identificar se isso foi mantido ou não. A colaboração premiada em si não é um motivo suficiente nem para manter a prisão, nem para liberar essa prisão provisória. O que a gente tem que olhar é se existe algum risco para as investigações com a manutenção ou não dessa prisão desse outro acusado.